Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estudo Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero falar pra vocês de um jogo que eu joguei o primeiro, gostei pra caramba E agora que eu vi o trailer de gameplay, tanto quanto um gameplay completo do jogo Eu pirei, cara, ele tá ainda mais bonito e parece que tá ainda melhor do que o primeiro jogo Que já era bom, não era espetacular, mas era bom e o segundo game tá tomando um rumo maneirinho de ver E por que esse título que eu coloquei aqui? Bom, por mais que Resident Evil 7 tenha sido um puta sucesso e agradado a maioria dos fãs Teve muita gente que não gostou tanto dessa mudança pra primeira pessoa e tal E ainda prefere o Resident Evil 4 ou o 5, 6 é difícil né, mas um 4 ou um 5 ainda prefere Eu não sou lá nem cá, eu gosto tanto do 4 e do 5, também adorei o 7, eu sou dos dois lados da história Mas o game que eu tô falando foi justamente o do diretor de Resident Evil 1, 2 e 4 Eu tô falando do The Evil Within, que muitos de vocês já conhecem, mas tenho certeza que poucos jogaram Porque infelizmente o The Evil Within 1 foi um jogo um tanto underrated né, ele saiu na época e ninguém deu muita atenção Embora ele seja muito bom, principalmente em relação a Resident Evil 4 e 5 Pra mim ele é do mesmo nível de jogo, só que ele parece mais uma mistura de Resident Evil com Silent Hill Porque embora ele tenha uma jogabilidade e bastante ação parecido com esses Resident Evil E seja do mesmo diretor, que é o Shinji Mikami, ele também tem um lance do oculto, do misterioso, do medonho, do psicológico como Silent Hill E foi um dos jogos que não me deu medo, mas mais me deixou desconfortável na sua atmosfera Todos os mistérios do seu universo e tal E agora saindo o gameplay do 2, cara, eu pirei porque na E3 desse ano a Bethesda mostrou apenas um trailer em CG né, em live action Ou seja, não era uma gameplay, não era como o jogo estava, o estado final dele nem nada assim E falou que o jogo ia sair agora 13 de outubro, numa sexta-feira 13 né Só que não tinha mostrado gameplay nem cena de jogo, em game mesmo E agora mostraram a gameplay completa dele e o gráfico tão absurdo Eu fiquei de boca aberta em relação a evolução gráfica em comparação ao primeiro jogo Que inclusive tinha dado uma segurada nos gráficos, o primeiro Porque ele também saiu pra geração passada, eu joguei ele no Play 3 Então né, todo jogo que sai as duas versões, ele sai meio... ou ele caga totalmente na geração passada Como eu já mostrei num vídeo, olha aqui alguns jogos que são horríveis, que são cross-gen Ou ele acaba se mantendo né, ele se segura um pouco pra ficar bom em todas as plataformas Agora, como o Devil 18 2 tá saindo só pra Xbox One, Play 4 e PC Então ele tá com uns gráficos absurdos cara, que delícia de gráfico E fora que tá ainda mais macabro, ainda mais sombrio e parece que tá ainda mais divertido de se jogar Um dos problemas do primeiro jogo é que ele era um pouquinho truncado E o gameplay era um pouco complicadinho de se pegar, ele não tinha fluidez do Resident Evil 4 ou 5 ou 6 Só que agora o 2 parece que ele tá com essa fluidez, tá com novidades maneiríssimas E chefões ainda mais perturbadores que o primeiro jogo Dá pra ver isso tanto no trailer que saiu de jogabilidade, que mostra uns chefões horripilantes cara É um negócio de ter pesadelo mesmo Quanto na gameplay, que saiu uma gameplay de 5 minutos, ele enfrentando uma mini esquisitona lá E depois vazou mais 30 minutos de gameplay com qualidade não tão boa assim de imagem Mas dá pra ver outros chefões e outros momentos do jogo que parecem bem perturbadores Então por que que eu vim falar de, ah, o jogo perfeito pra quem não gostou do Resident Evil 7? Porque aquela galera que amou Resident Evil 4, 5 e ficou assim pro 7 Certeza que vai gostar do Evil 8, cara Principalmente do 2, que agora parece ser uma evolução muito grande em relação ao primeiro Eu joguei o primeiro, gostei pra caramba Tô pensando em rejogar pra reviver a história, porque faz tempo que eu zerei, né? Foi 2014 o jogo, eu acho E pra eu ficar prontinho pro 2, porque tem uma história bizarríssima, cara E eu já estava ansioso por ele Tanto que ultimamente eu tô jogando Resident Evil 5 de novo Tô zerando com o NHK, sabe o Japinha que sempre participa aqui dos vídeos? Então, a gente tá zerando em co-op E aí me deu uma saudade do Evil 8 também E aí eu vi esse gameplay do 2 e falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara Enfim, se você quiser ver completo a gameplay dele Pra você ter aquela vibe de terror do jogo E o trailer tem link aí na descrição, tá? E já aproveita e comenta aí, vários comentários agora, hein Você jogou o Evil 8 em 1? Você tá esperando o 2? Você acha que vai ser bom ou vai ser zoado? E você gostou do Resident Evil 7 ou não? Você ainda prefere Resident Evil dos moldes do Play 1 Ou dos moldes do 4 pra frente? Comenta aí, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender E deixa aquele like pra ajudar Muito obrigado, um grande abraço E aqui foi o Silvio do Game Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!